E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez rapazes, estamos aqui com o Last Day, essa mega atualização que saiu somente pra iOS e eu sou o primeiro youtuber do Brasil trazer uma gameplay pra vocês galera, eu criei uma contazinha aqui, então antes de começar aqui ó, bota aquele like e se inscreve no canal porque nós estamos aí galera, estamos aí no porto, moleque, eu quero ver se tá topzera demais ou não, não esquece hein galera, não esquece de dar aquela moral, tá vendo aí o porto tá ali, abriu umas duas passagens em duas áreas ali né, que é a pedreira de areia, beleza? Nós vamos conseguir pegar areia ali, vamos pegar aquelas pedras ali pra poder fabricar o Tuquistênio tá galera, aquela barrinha do Tuquistênio, rapaz, a prata tá insana aí, agora tem aquela torrezinha de vigia aí galera, da ilha, beleza? Não sei como é que vai ser né, todas agora atualizações que tem dessa forma aí, que tem locais né, fixos, eles tão vindo com essas áreas assim né, pra vocês desbloqueando através de uma torre, beleza? Então vocês vão deixando nos comentários que vocês acharam até agora, do que vocês viram, tá vendo aí, tem um evento do Papai Noel aí ó, vale vento gelido galera, tá vendo ali ó, nós temos dois de loot ali, duas caveirinhas de dificuldade, é moleque tá louco, 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 tubarão vai voltar com tudo dependendo de vocês galera, se vocês fecharem com o tubarão, nós vamos pra dentro galera, nós vamos pra dentro aí, beleza? Essa conta aqui eu criei na iOS aqui, eu corri pra fazer o nível 15 dela, tá vendo aí galera, a fábrica estranha, precisa ó, 3 de loot ali, e 3 caveirinhas, malanda ali dá medo hein, ali dá medo rapaziada, é, rádio, vou fazer vídeo galera, vou fazer vídeo aí, invadindo essas áreas todinha aí galera, todinha aí, mas vamos conhecer primeiro aí, o que que veio de diferente no jogo aí, pra gente poder tomar ideia tá? Eu tô trazendo em primeira mão pra vocês aí, a nossa gameplay, eu nem troquei o nome né, depois eu troco o nome da, da nosso, nosso personagem aí, vamos botar um tubarãozão boladão né rapaziada, e vamos invadindo aqui o setor do barco aqui né, o porto né, tá vendo ali com os containerzinhos ali, é, o porto tá liberado, beleza? O porto tá liberado, o container tá ali pra gente ali, provavelmente nós vamos ter que construir a lancha né galera, vamos ter que construir a lancha, aí tá a parada, construir a lancha, isso daí vai ser complicado demais tá? Vamos ver cara, tomara que não seja igual coisa, chegamos aí no mapa aí, caraca a moto toca um boladão malandro, preta com dourado, me amarro cara, na moral, acho essa cor muito foda, tem outra moto ali ó galera, outra motozinha ali, tô com a glockzinha ali, tô com os corativos, pra gente poder ficar esperto, beleza? Pegou mais fibrinha né, isso aí galera, tem um barco ali galera, tem um barco ali, vamos lá cara, isso aí ó, vamos trocar ali porque se aparecer alguma coisa né, a gente fica esperto, tem uma portinha aqui hein galera, uma aqui no final, não tem passagem né, vamos ver se a gente consegue entrar nessa porta aí, beleza, show de bola, opa, trancada pelo outro lado, hum, tô aqui pelo outro lado, né rapaz, é ó, tem um escandango ali hein galera, tem um escandango ali, um barco ali, beleza, show de bola, opa, parada diferente aí galera, parada, iiii, ah, novo projeto disponível, aqui é o projeto da nossa lancha, opa, fica em contato com o companho durante uma entrega para que todos voltem vivo, cara, se depender do tuba, vão voltar vivo, pode ficar tranquilo, segurança ali galera, tá vendo a bancada aqui, os computadores, terminal de entrega, olha isso aí rapaziada, terminal de entrega, alta astral, é moleque, chamar de natal sem renovar, hum, requer material, aí tem a recompensa ali, dois quadradinhos ali, que eu não sei que parada é aquela ali, tá galera, ó, enfrentando o frio, eu não vi vídeo de ninguém galera, de ninguém, tô vindo aqui direto aqui ó, aí tem aquela parada ali ó, nem pergunte, beleza, tá vendo rapaz, 8 mais 20, 8 mais 20, recompensas ali, vai tomar aquele caixote ali ó, é assim que você faz, tem mais 4 ali também, beleza, novo acampamento, é rapaziada, a parada aqui tá louca hein galera, tá louca aqui ó, recompensas verdadeiras, também tem ali também ó, recompensas verdadeiras, essas recompensas aí ó, tem uma parada ali de um, de uma estrelinha ali dentro de um escudo né, tem um escudo bolado ali, tem aquelas florzinhas ali galera, com uma, é umas folhinhas com uma flor né cara, não sei se é uma fruta ou alguma coisa desse tipo aí, a gente pega ela matando os zumbis tá galera, na floresta lá, e nas pedreiras, beleza, ó, também ó, azevinho, você precisa de mais azevinhos para obtê-los, mate zumbi nas florestas, montanhas, casamata e na fazenda, dentre outros lugares, então tem muitos lugares, eu sei que na floresta, na pedreira tem o que eu matei tá galera, eu fui lá, dei uma brincadeirada e matei, beleza, vamos ver o que tem de mais aqui ó galera, terminal de entrega galera, é rapaziada, é o terminal de entrega aí ó, beleza aí, tem nível 3, 8, 15, 5, 11, ah, vem assim ó, 3, depois vem 5, depois vem 8, entendeu, tem essas paradas aí ó, com seguro você gasta duas moedinhas de ouro ali, beleza, vamos ver o que tem mais aqui pra gente aqui ó, tem um candango mexendo na parada ali ó, precisamos de um gerador para bombear a água, hum, vamos ter que criar um gerador aí nessa parada aí, não sei se aquele gerador que a gente utiliza funciona ou não, tá aí, tem um candango ali dormindo hein galera, tem um candango ali dormindo, não tá protegendo nada, vamos sair aqui ó, é o Jack mano, Jack matador, Jack, Jack, Jack matador, entra aí rapaziada, beleza, o negócio é simples, uma mão lava a outra, é né, tá nessa né parceiro, tá nessa, né, tudo pelo truco né, é, toma lá da cá né, beleza, tá vendo aí esses projetos aí, entrega, laboratório e as parada bloqueada, próxima recompensa, é uma parada ali, é aí, tá vendo aí ó, recompensa ali, você nos ajudou bastante ao entregar os produtos e mais de uma vez, continue assim e logo terá acesso às conquistas mais recentes do nosso departamento de desenvolvimento, definitivamente de trabalho, é, trabalharemos bem junto, rapaz, tá vendo ali ó, tem aquelas paradinhas ali, que a gente tá clicando ali, pra vocês terem uma ideia ó, beleza ó, equalizador, beleza, arma de fogo experimental desenvolvida por Gênesis, rapaz, é bolado, tem a broca manual de terra, isso daí vai ser pra gente escavar lá, tem o propulsor né rapaziada, ih rapaz, o propulsor ali, e tem a chave né galera, tem a chave aí, tem até o lança granada mano, eu tenho lança granada pra caraca rapaz, interessante galera, interessante, vamos ver essa peça aqui ó, bancada de fibra de vidro, ô moleque, novo craft galera ó, tu pega ali, parece que aquilo ali é vidro, com bauxita, forma fibra de vidro, rapaz, muito top, caraca, 5 vidros e 5 bauxita pra fazer uma fibra, tá doido, vai ser carne de pescoço, mas vamos ver galera, vamos ver se tem mais bancada aí ó, dá, tem um cômodo bem aqui cara, vamos abrir aqui ó, boa, tem outra bancada aqui hein galera, mesa de empacotamento, ah, mesa de empacotamento, ah, as paradinhas aí galera, as caixinhas aí da hora hein, rapaz, olha isso, bolsa térmica aí, tá vendo ó, caixa de materiais raro, opa, tem até um bagulho ali de cimento, será que aquele é cimento ali, bolsa térmica rápido, ô garoto, tá bonito hein rapaziada, tá bonito aqui ó, beleza, vamos lá, vamos lá, invadimos o porto galera, tem ali ó, é montadora de caixa, então você monta as caixas vazias, é as paradas, sei lá galera, vamos ver, vamos ver como é que faz cara, vamos ter que farmar bastante aí galera, tem um camarada ali, empacotamento, um presente, ah, não vou ler essa parada aí não cara, não gostei de tu, porra, perninha cruzada ali, cheio de marra, tem que receber o tubarão como, de cabeça na moral ali, apertar a mão pá, mas não galera, mas não, é, será que tem mais alguma coisa aqui galera, eu pensei que ia rolar uma gameplayzinha aqui, e umas agressividades aqui, mas até agora não vi nada demais não hein galera, não vi nada demais, será que tem ou não tem, tem uns containerzinha aqui, a moto ali, vamos lá, tem dois NPC aqui, vamos ver galera, ó, ah, tem entre os funcionários do Gênesis, hum, beleza, o que tiver, opa, ó, e o camarada lá com o Mac não, bola, ah, 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 moleque, olha isso, tá doido, opa, invadimos aí galera, invadimos, beleza, pegamos a gloquinha aqui, ih, tá chegando o zumbi ali galera, lá, ah, ah, cadete, rapaz, quase pro carro, seguimos de nível malandro, chegamos aí, os caras são violentos, os caras são do mal, só no tirambaço rapaziada, pegamos o corpo do escandango ali, ó galera, ó, a mini, ah, não deu pra milhão não mesmo aqui não, beleza, mas da maneira, ó, opa, tem uma sucatona boladona aqui, olha isso, bloqueio galera, então isso aqui a gente tem que desbloquear, pra ver o que que acontece, ah, rapaziada, tem um bloqueio ali, ó, vamos ver, vamos pegar, pegar o que aqui galera, madeira, é, vamos fazer, beleza, show de bola, rapaziada, é isso aí moleque, é isso aí ó, opa, será que tem mais alguma coisa aqui, acho que não tem não hein, ah, tem mais um candango aqui, tá olhando o mar, opa, o que que é isso aí galera, ih, você aperta ali, ó, ele vai pro lado e o sino toca mano, daí, o cara tá só avistando aí mano, os tubarões, o cara tá só avistando os tubarões, e eu largando o aço moleque, eu largando o aço na parada aqui ó, tem uma parada de cimento aqui ó, misturadora de cong... ah lá, você pega ó, pega areia ali, isso, 15 areia, 20 pedras, 5 bauxitas, 10 águas, pra fazer 3 cimentos, o bagulho tá doido moleque, tá frenético, então rapaziada, aí tem mais coisa pra cá galera, tem mais coisa pra cá, ih, eu já encerra o vídeo, mas tem mais coisa pra cá, ó, tem um computador bolado, painel de controle, digite o código e inicie o processo de restauração para iniciar o processo de subir mesmo, ih, submarino ali galera, bolado, rapaz, olha isso, doideira moleque, doideira, então acabou a parada aí galera, vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí, o que vocês acharam, eu achei louco demais cara, louco demais, então rapaziada, brota aquele like, tamo junto, abração, fui!